Fotografia, Nuno Pinto Fernandes Barra Global e Magência PSP fez ainda um balanço positivo da operação de segurança montada para a Taças de Portugal. A Polícia de Segurança Pública, PSP, deteve este domingo 22 pessoas nas imediações do Estádio Nacional, no Jamor, onde se disputou a final da Taças de Portugal, e entreveio nas bancadas para tentar minimizar riscos. Num balanço feito às 20, o comissário da PSP Tiago Garcia explicou que a intervenção na bancada do Sporting, depois do segundo gol de Boavas, aos 72 minutos, teve como objetivo minimizar riscos. Na bancada não houve confusão, o que fizemos foi reforçar. A zona dos grupos organizados de adeptos do Sporting para tentar minimizar o risco no caso de alguns adeptos mais descontentes com o resultado, ou com a equipa, tentar entrar no relevado, o que não veio a acontecer, explicou Tiago Garcia. Segundo o comissário, das 22 detenções, 14 foram por posse de artefactos pirotécnicos, 5 por ofensa à integridade física de agentes da autoridade e 3 por especulação, venda ilegal de bilhetes. Tiago Garcia referiu ainda um pequeno conflito no qual adeptos do Sporting atiraram pedras a equipas de reportagem que se encontravam na Praça da Maratona. O comissário fez um balanço positivo da operação de segurança montada para a Taças de Portugal, e terminou com a vitória do Desportivo das Aves sobre o Sporting, por 2 a 1. O balanço da operação é positivo, o evento Em si decorreu com muita normalidade, referiu, acrescentando, os acontecimentos desta semana foram, naturalmente, tidos em conta no planeamento que se fez, mas, como vimos, não houve um reflexo de todos esses acontecimentos na segurança. Música Música